Bem, estou aqui na frente do Farol da Barra aqui em Salvador, esperando, vai ter um grande evento aqui agora, daqui a uns minutinhos, que é essa batalha da fumaça, vai ser muito top para a gente que está aqui na voltada, está bem bonita aqui o dia, as baianas já estão vendendo ali o acarajé, então estamos aqui curtindo esse dia belíssimo aqui, vai ser muito top. Tem muita gente aqui, muita, muita, muita gente vendo, vai ser um evento muito legal aqui na Bahia, Salvador, não sei se dá para ver aí, porque está com outro sol, ali é o Farol da Barra, ver se eu consigo filmar para vocês depois, vai ter esse grande evento aí, vamos aqui, vai ser top. A nossa viagem do Marvete vai finalizar, já faltam alguns dias, então eu vou mostrar algumas coisas aqui do Salvador e algumas praias para vocês, tá? Uma velha que gosta, vai ser bem top. Está lotada, bonita aqui. Vai ser bem top. Vai ser bem top.